Música Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kaia e assistiu um vídeo só mais um vídeo aqui no canal Cacintz E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês como estar usando as bandeiras aqui na nova atualização 1.2 do MCP Isso mesmo galera, dá pra ter aí bandeiras de todas as cores, dá pra fazer combinações bem legais Colocar a cara do Creeper, colocar também caveiras, dá pra fazer aí bandeiras de outros países, inclusive do Brasil também, ok? Então se você já curtiu, peço muito o seu apoio deixando aquele likezão garoto que é super importante E também inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito pra estar recebendo os próximos vídeos e novidades E aí marque também o sininho pra você receber o vídeo assim que sair E vamos lá galera, tô jogando aqui no Windows 10, saiu também a Builder 1 para o Windows 10 E se você tem aí essa versão, é só você estar assistindo o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição Que você também consegue estar recebendo a primeira beta do MCP 1.2 no seu Windows 10, tá? É a mesma coisa do MCP, galera, sério, tá tudo igualzinho Eu apenas estou jogando aqui porque eu tô achando muito difícil estar dividindo itens pelo touch lá no celular Sério, tá bem complicado, se você já encontrou a maneira fácil, deixe aqui nos comentários Porque pra mim ainda tá bem difícil, beleza? Mas vamos lá galera, pra você conseguir ter a bandeira, primeiro você vai precisar de gravetos e também de lãs, tá? Pode ser de qualquer cor, lembrando que tem que ser 6 de cada cor pra estar fazendo uma bandeira Depois você vai precisar de OneCraft Table e aí você já consegue estar craftando a sua bandeira Colocando os gravetos embaixo e a lã em cima, galera Desse jeitinho, você pode fazer com todas as cores, tá? Olha só, temos aqui a roxinha também Vou fazer agora aqui a branquinha e podemos estar fazendo aí de qual cor a gente quiser, galera Bom, assim que você tiver a sua bandeira, você consegue estar fazendo combinações com ela E como você consegue fazer isso? Bom, vou mostrar aqui pra vocês o modelo, que é a do Creeper, galera Pra isso a gente vai precisar aqui da cabeça do Creeper, tá? Cabecinha do Creeper Opa, aí, eita Por que que não tá indo? Ai, com dois E, né? Dá muita inteligência pra uma pessoa só Mas enfim, galera Cabeça do Creeper Então vamos precisar aqui de um corante Qualquer corante, a cor que você quiser Tá fazendo aí a carinha desse Creeper Eu vou querer fazer aí do verdinho, né galera? Bom, agora você vai vir aqui na sua Craft Table Vai colocar a bandeira aqui embaixo A cabeça do Creeper aqui à esquerda E o seu corante aqui no meio E então você vai conseguir estar fazendo a bandeira com a cara do Creeper, galera Olha só que maneiro isso Sério, muito, muito fera mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês como tá fazendo a caveira também Pra isso a gente vai precisar aqui da cabeça de um Wither Esqueleto Beleza Vou pegar aqui outro corante pra ficar mais legal Vou pegar aqui um corante roxo Certo? E eu vou fazer essa caveira nessa bandeira aqui também lilás, galera Olha só Coloca aqui a cabeça do Wither Esqueleto O corante aqui no meio E, eita Ficou, peraí Ficou meio estranho, né? Vamos fazer aqui de verde pra dar pra ver Se não vai dar pra ver não, galera Olha só Deixa eu colocar aqui, beleza? Se fizer da mesma cor não dá pra ver, né? Mas enfim Basicamente você consegue tá fazendo a cara do Creeper Consegue tá fazendo caveira E também consegue tá fazendo outras combinações Aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar pra vocês um link Onde mostra todos os crafts De tudo que você consegue tá fazendo Com as bandeiras Mas antes Eu vou mostrar aqui pra vocês Como tá fazendo a bandeira do Brasil, tá? Pra isso a gente vai precisar aqui de corante azul Que no caso é do Lapis Azuli Lapis Acho que tem um acento aqui, né? Beleza A gente pega aqui o Lapis Azuli Vamos também precisar aqui, galera De corante amarelo, tá? Amarelo Ok E vamos precisar fazer Uma bandeira verde, galera Então a gente vai precisar da lã verde Deixa eu pegar aqui a lãzinha verde Essa lãzinha aqui acho que fica mais bonitinha, né? Vamos pegar aqui E agora o graveto Vem cá, gravetinho Aí, galera Vamos pegar aqui o gravetinho também, certo? Vamos vir aqui na Gravity Table Fazemos aqui a nossa bandeirinha Desse jeitinho Ok Agora depois disso Você vai colocar a bandeira aqui no meio Vai tá pegando aqui o corante amarelo Colocar em cada ponta Desse jeito bem aqui Olha só que maneiro que já tá ficando, galera Agora você vai pegar novamente a bandeira Vai colocar aqui embaixo E vai colocar o corante azul em cima E aqui está a nossa bandeira do Brasil, galera Olha só que fera isso, mano Ficou muito, muito da hora mesmo E você consegue tá fazendo em várias bandeiras Da forma que você quiser E de vários países Também vai tá no link que tá aqui Na descrição Vou mostrar pra vocês Apenas algo diferente aqui Vamos fazer um banner branco Deixa eu pegar aqui a lãzinha branca Beleza Pegar aqui essa lãzinha branquinha aqui Ok Opa Aí foi Deixa eu fazer aqui Mais bandeira Certo Aqui, boa Pegamos a bandeira branca E agora, galera Olha só A gente coloca a bandeira aqui Assim que você coloca o corante Vai aparecendo ali embaixo Como vai ficando Então você pode fazer Várias combinações, tá Olha só Deixa eu tirar aqui Pra mostrar pra vocês Se você deixa só um corante embaixo Fica só um quadradinho ali embaixo Se você faz um risco em cima Fica desse jeitinho Como tá aparecendo aí embaixo também Se você faz outro risco aqui embaixo E assim você vai modelando A sua bandeira Por exemplo Eu quero pintar aqui de novo Em cima também, ó Deixa eu fazer aqui Vai ter um risco no meio Olha só que maneiro que vai ficando Opa Só que eu não craftei, né Eu não craftei Aqui a nossa bandeira Aí Olha só, galera A gente vai fazendo vários desenhos Da forma que a gente quiser Basta colocar aí a criatividade Ou caso você queira Tá olhando os crafts No link que vai estar aqui Na descrição Beleza? Então basicamente É assim que se usa as bandeiras Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele like, seu maroto Que é super importante Compartilhem com os amigos E deixem aqui nos comentários Se vocês querem Aprender mais alguma coisa Que eu vou estar trazendo Pra vocês também Dessa nova atualização Inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Muito obrigada a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.